Bom dia irmãos e irmãs, mais uma vez nós nos reunimos aqui nesta sexta-feira para que nós possamos juntos elevar a Deus a nossa oração e meditar também sobre a sua palavra, para que a palavra de Deus possa nos orientar melhor neste dia de hoje. Por isso iniciamos invocando a Santíssima Trindade e dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nos voltamos a Deus também dizendo, Senhor no silêncio deste dia que amanhece venho pedir-vos a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências vossos filhos como vós mesmo os vedes e assim não ver se não bem cada um. Serrai meus ouvidos de toda calúnia, guardai minha língua de toda maldade, que só de bênção se enche o meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem a mim sintam a vossa presença. Reveste-me de vossa beleza, Senhor, que no decurso deste dia vos revele a todos. Amém. E nos preparemos também para melhor poder ouvir e contemplar a palavra de Deus, invocando as luzes do Espírito Santo. Vim do Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendem neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que aprecemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, pelo mesmo Cristo e Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, O meu mandamento é este, Ame-se uns aos outros assim como eu amei vocês. Não existe amor maior do que dar a vida pelos amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu estou mandando. Eu já não chamo vocês de empregados, Pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Eu chamo vocês de amigos porque eu comuniquei a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, Mas fui eu que escolhi vocês e os destinei para ir e dar frutos E para que o fruto de vocês permaneça. O Pai dará a vocês qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome. O que eu mando é isso, Ame-se uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez nós podemos ver que Jesus, Ele fala sobre a questão do amor fraterno. E este amor fraterno é o novo mandamento que Jesus deixa a cada um de nós. Porque este amor que Jesus, Ele praticamente, pede para que nós possamos viver, É um amor que faz produzir vida em cada um de nós. E como seria bom praticamente se nós pudéssemos viver este amor. É como que a seiva da videira que circula ao longo do tronco e chega até os ramos, Para assim produzir a ver o verdadeiro fruto. Da mesma forma, o amor, Ele circulando entre nós, Ele faz-nos produzir verdadeiros frutos, De justiça, de paz, de misericórdia, de reconciliação, de compreensão. Jesus pede aos discípulos, Ame-se uns aos outros. E hoje Ele deixa este mandamento para nós, Que é uma nova forma de nós vivermos o nosso relacionamento. Foi assim que Jesus, Ele amou os seus, Assim que Jesus ama a cada um de nós, E é desta forma que Ele revela o amor de Deus, E Ele espera nós vivermos isto entre nós. Quando nós vivermos o verdadeiro amor, Nós nos tornamos verdadeiros amigos de Jesus. O empregado não sabe o que faz ser o patrão, Mas o amigo sabe. Porque quando nós nos tornamos amigos, Nós nos tornamos confidentes. Nós revelamos os nossos projetos, Os nossos sonhos, uns aos outros. Os empregados não revelam o patrão, E muito menos o patrão aos seus empregados. Mas nós sim, nós revelamos os nossos projetos. Assim como Jesus revelou para nós o projeto do Pai, Ele também espera com que nós vivamos este projeto. E nós revelamos este projeto também uns aos outros, Baseado no amor. E é isto que Jesus espera de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor nos abençoe, Nos guarde e compadeça de vós. Que o Senhor voa se olhar para vós, Nos dê a saúde, a proteção e a paz. Que o Senhor nos abençoe, Com todas as bênçãos do céu e da terra. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, Demos graças a Deus. Música 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 Legenda Adriana Zanotto